Hoje eu vou mostrar o meu novo Fidget Spinner ou Hand Spinner Galera, ele é vermelho e ele é um pouco menor do que o outro amarelo que eu tinha que era de LED É um pouco menor, eu comprei um Spinner de vermelho maior, esse aqui, se eu tinha esse aqui, que era menor Daí eu comprei esse menor aqui, Galera Filho na terra Eu tenho dois Spinner, o amarelo de LED, que é de LED e esse pequeno vermelho aqui Eu quis o vermelho porque eu sou do Inter, né, Galera Voltei, Galera, tá aqui o Spinner As partes aqui de dentro, Galera, são de... tipo um imã, né, são de metal Então é isso que foi o vídeo, espero que tenham gostado, se você gostou se inscreve no canal E deixe o seu like E não esquece de se inscrever, tá, Galera Então, é isso Fui! E aí E aí E aí